Então, pode já lá, ando lá. Então, vamos lá, vamos lá. Olha só, olha só. Isso é bem melhor, hein? Um hum. Vamos fazer um comentário, ok? Uhum. Vamos lá, vamos lá. Um hum. Vamos lá. inscrito que ele qualificava alguém tem muito mais fica muito mais está qu determinados ch pineapple O dia J, é o enterramento de nosso irmão Edith Rahim, e Rahim será atirado hoje. Então, ele ficou muito calmo, hoje é 100 dias, e vamos dizer o rei ao nosso irmão e ao nosso irmão, ao nosso irmão e ao nosso irmão. Vamos dizer o rei ao nosso irmão. O rei ao nosso irmão, nos amigos, são no discursos. O rei ao meu irmão e des Amér ours são as fritas no nosso irmão, mas não desculpe. O rei ao nosso irmão e desculpe-se. Eu não posso dizer o rei ao nosso irmão e desculpe-se. Eu não posso dizer o rei ao nosso irmão e desculpe-se. Mas não se sente a rei ao nosso irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando ao Royal Mail onde o corpo da família, que é Israel Barreling, vai vir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, sim, sim. Aqui é Royal Mail à Maïs Tati. Todos nós estamos em frente. Vamos ver o que a gente está em frente. Todos os amigos estão reunidos em frente para poder para poder agradecer uma vez mais antes e dizer ao revoi ao nosso Pairo Israël. O Pairo Israël é um grande trabalho de Royal Mail e isso é um grande espoir. Então, para o seu último dia para poder dizer ao revoi a todos os amigos. Então, os amigos, os amigos, os amigos, os amigos, amores iam ... ... ... ... Eu não posso conduzir a essa dorme há duas horas. Então, realmente, não há mais imunidade. Eu acho que... ...não é melhorar. Eles são muito conhecidos, não há problema. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL